O que aconteceu? Decolagem na esquerda, 4522 4522, Torre Guarulhos, Alim, mantém a pista nova esquerda Alim, mantém, 019 esquerda, 4522 Tango Golf, 99221, Bravo, Bravo, Hold Short, 911 Foi a pavô, a pavô, ele que voltou, né, Leandro? Tango Golf, 993, Vacated onto Bravo, Bravo Post 4 Hold Short, Malko Golf, 993 Tango Golf, 090, Zona 39, Autorizado post, pista nova direita Autorizado post, 090, Zona 3274 Alfa, Tango Golf, 993, Cross, Niner Left, After 1269 Speed up your taxi, please Cross, 490, 09 left, 1269, Malkooga, 9903, speeding up Tango 4671, SP, 2905, bom voo Obrigado, bom dia V trigado, bom dia TAN 4522, TAN 4522, TAN 1009, Decolagem Autorizada, Pista da Nova Esquerda. Decolagem Autorizada, 09 Esquerda, TAN 4522. 3211, Torre Guarulhos, Alinha e Mantém a Pista 09 Esquerda. Alinha e Mantém a Pista 09 Esquerda, TAN 32211. Vamos lá. 3, 2, 7, 4, mantenha bravo, bravo, antes da barra de parado. Mantenha bravo, bravo, antes da barra de parado, 3, 2, 7, 4. 3, 4, 5, 2, 2, São Paulo no 2, 9, 0, 5. 4, 5, 2, 9, 0, 5, uma boa, 4, 5, 2, 2. Estão, 3, 2, 1, 1, decolagem autorizada, pista 9 esquerda, 1, 2, 0, 10, 9. Livre decolagem nesse ano, 3, 2, 1, 1, 0, 9, esquerda. 4, 5, 2, 2, São Paulo no 2, 9, 0, 5. 4, 5, 1, 2, 3, 3. 4, 5, 2, 1, 2, 3, 3. Final ILS, Ianc, 9, direita. 4, 5, 2, 3, 3. Bom dia, Torre Guarulhos. Autorizado pouso, pista 09, direita. Vento 0, 9, 0, 1, 2, 9. Que nega 1, 0, 2, 9. 1, 0, 2, 8, desculpa. 1, 0, 2, 8. Livre pouso na 9, direita. Gol 1, 2, 3, 3. 1, 3, 2, 5, 1, Torre Guarulhos. Alinhe e mantenha a pista 9, esquerda. Alinhe e mantenha a pista 09, esquerda, TAM 3, 2, 5, 1. TAM 3, 2, 7, 4, cruza a esquerda, do outro lado, no 269. Autorizado o cruzamento, só os 269, TAM 3, 2, 7, 4. TAM 3, 2, 1, 1, chame São Paulo no 29, decimal 05. Bom dia. 1, 2, 9, 05. Obrigado. Bom dia. TAM 3, 2, 1, 1. TAM 3, 2, 1, 1. TAM 3, 2, 1, 1. Bom dia. Bom dia. Música 325, não chame em São Paulo, 2905 1, 2, 905, 325, não bonita Quando o 233, mantenha, bravo, bravo, antes da barra 1, 2, 3, 3, confirmando, vai manter a Charlie Charlie, esta barra Mantendo a Charlie Charlie, esta barra, 1, 2, 3, 3 Propa 7, 0, 0, disregard, hold position Hold position, Propa 7, 0, 0 9, 4, 4, 0, vento, 1, 2, 0, 0, 09, nós, autorizado pouso, pista 9, direita Tive pouso, 9, direita, está 9, 4, 4, 0, pesado Vou no 233, agilize, cruze a pista 9, esquerda, do outro lado, no 269 Agilize, cruze, no 269, no 233 Account Goku,�ómorona Mik irregularidade, cruze a pista 10, 0, 0, 10, 0, 309, 0, 129, 0, 109, 0, 109, 0, 8, 0, 109, 0, 109, 0, 119, 0, 109, 0, 119, 0, 119, 0, 129, D Copa, 7-0-0, clear for takeoff, 9-air-left, 1-2-0 degrees, 1-0-9 Clear for takeoff, wrong way, 9-air-left, Copa, 7-0-0 7-3-1-9-5, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda Pista 9-5, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, bom dia 9-4-4-0, mantenha-se na Bravo Bravo, antes da barra de parada Será Bravo Bravo, 9-4-4-0 Copa, 7-0-0, departe control, 1-2-9-0-5 1-2-9-0-5, Copa, 7-0-0-0 TAN 3-1-9-5, decolagem autorizada, pista 9-esquerda, vento no 3-0, graus 9-9 Decolagem, TAN 4-5-6-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 4-5-6-6 Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 4-5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN 5-6, Torre Barulhos, Alim, mantenha a pista 9-esquerda, TAN